Eu estou sofrendo muito. Eu podia ter evitado isso. A dona Marlene ficará internada pelo menos 15 dias. Ela teve 40% do corpo queimado. Veja algumas imagens das queimaduras que foram de segundo grau. Por um descuido meu, aconteceu esse acidente, que poderia ter sido pior. Para mim, então, foi um livramento. Marlene tem passado por procedimentos de raspagem da pele todos os dias. Ela está internada em um hospital de Anápolis, em Goiás. O caso aconteceu no último domingo, quando a dona Marlene e o marido dela colocaram fogo em lixos domésticos. Mas não perceberam que no meio havia um frasco de desodorante, que é inflamável. O produto explodiu e acabou causando o acidente. O fogo vem me prender muito os braços e as pernas. Por ser altamente inflamável, um frasco de desodorante, ao ser perfurado ou aquecido, pode explodir e causar danos. O Corpo de Bombeiros orienta a como evitar acidentes como este. Os desodorantes de aerossóis devem estar armazenados em locais arejados, longe de fontes de ignição e de temperaturas elevadas. Pois esse fato pode fazer com que eles venham a explodir. Eles devem ser utilizados até o seu final, ou seja, até que o produto seja esgotado. Após o uso desse produto, o descarte dele não deve ser feito em lixo comum e nem mesmo em lixo reciclado. Deve ser separado as partes plásticas desse material e a parte metálica, que contém o propelente de uma armada, deve ser descartada em local especializado. A dona Marlene também faz o alerta. O que eu tenho para falar com as pessoas é que tenham muito cuidado ao descartar esse tipo de material, porque eu estou sofrendo muito, sentindo dores horríveis.